Mano, eu grávida, Milena grávida. E você grávida? Ela já tinha resolvido tudo, gente. Daí eu falei assim, o quê? Ela não, amanhã, que isso foi ontem, né? A gente tá indo aí montar na sua casa. Ele acorda com as galinhas e dorme com as galinhas. O papel foi na bagunça. Nossa, que chique. Minha casa. Achei lindo. Bom dia! Bom dia, pipolha do meu jardim. Bom dia, amor da minha vida. Bom dia. Olha eu aqui, ó. Olha o boné. Olha, deixa a mamãe vir aqui. Opa, deixa a mamãe vir aqui. Olha isso, gente. Olha o boné da minha princesa. Ela acordou já querendo colocar o bonézinho dela. Vamos tomar café da manhã? É da Giovana. É da Giovana? Vamos tomar cafézinho da manhã? Vamos então, vem com a mamãe. Bom dia, neném. Bom dia. Tá todo molhado? Tava lá correndo nas esteiras. Tava correndo? Uhum. Nossa, tá molhado mesmo, hein? Que horas você acordou? Sete. Eita, vamos tomar o cafezinho? O que que tem aí, suquinho, gotoso, uvinha? É um suco verde. É amarelo. Verde, esse é amarelo. Esse é de laranja, ô. Qual amor? Dourado ou uma estrela prata? Calma aí. Deixa eu ver. Não dá nem pra ter noção, né? Ó, tirei o dourado. Ou a estrelinha prata. Calma aí. Ai, estrela. Ah, o dourado. Você preferiu o dourado? Uhum. Então tá. Vou me maquiar agora. A gente tá frica comigo. Na verdade, eu não faço make, não. Eu só passo protetor solar. Faz tanto tempo que eu não faço nenhuma base. Faz muito tempo mesmo. Só passo protetor solar. Eu uso assim com couro, ó. Na verdade, eu uso dois. Esse e um da... Não lembro a marca. Preciso abrir a maletinha pra mostrar pra vocês. Aí, qual aparecer primeiro na minha mão? É o que eu tô usando. Ele é um protetor com couro, ó. Então, ele já dá uma amenizada. Assim, não tampa quase nada, gente. Mas eu também tô de boa. Eu não tô querendo mais do que isso. Só pra... E aí, cuida da pele. Com boi. E dá uma corzinha. Oi, minha vida. Oi, você faz a rede, mamãe? Fecha. Só um minutinho, peraí. Sabe o que eu faço, gente? Porque eu peguei a make bem leve. Nada demais. Só pra, né? Tem até que espalhar melhor aqui pra não ficar marcado. Mas, ó. Ele não esconde manchinhas da pele. Só dá uma corzinha mesmo. E... E também protege, né? Porque é protetor solar. Ó. O que que eu faço? Eu pego assim. Esse aqui é da... Ai, não tem... Gente, aqui. Ai, meu Deus de quem... Ai, eu acho que é da Mariana Saad. Ó. É assim. Aí eu uso como um delineadorzinho, sabe? Eu estico aqui. Calma aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Faço assim. Pronto. Deu pra enxergar? É isso aí. É nóis. Aí agora eu vou passar o batom. Não, blush. Adoro blush. Porque daí parece que eu acordei. Calma, que esse é o contorno. Eu uso esse da Eudora, gente. Olha o estado que ele tá. Já acabou do meio. Tá acabando esse agora. Ai, eu, meu amor, uso até o final. Uso até dizer chega. Mais amor, por favor. Terminei de me arrumar. Gente, eu tô num estado... Eu não sei porque tô tão cansada assim. Mas eu terminei de me arrumar. Tipo, prendi meu cabelo e tal. E eu tô assim, ó. Buscando ar, sabe? Eu fui no médico essa semana, mas aí ele mediu o coração e tudo mais. E ele falou, não, tá tudo perfeito. Porque eu nem sabia disso. Mas ele falou que o coração chega a aumentar até quatro vezes mais quando você tá grávida. Porque usa muito, né? Tá ali trabalhando o tempo inteiro. Fiz um rabo hoje pra mudar um pouco. Não sou acostumada, não. Tô com esse vestidinho. Ó. Vocês devem estar pensando por quê, né? Por quê? Porque eu tô até super me arrumando. Super. Hoje é aniversário da minha mãe. Ela completa 49 anos. Gente, o Fer tava falando esses dias. Ele conheceu a minha mãe quando ela tinha 30 e quanto, Bé? 34. 34 anos. Quase a minha idade. É como se o Fer tivesse quase me conhecido na idade que eu tenho. Porque eu tenho 30. Vou fazer 31. Imagina eu com 34, ou seja, daqui a três anos, conhecendo o namorado da minha filha. Mano, não. Não. Inclusive, eu tenho uma foto dessa data. Eu postei esses dias nos stories. Eu passei ontem aqui pra esse celular. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Eu já namorava o Fer aqui nessa fase. Porque quando eu comecei a namorar o Fer, o meu cabelo era bem compridão. Ele era aqui, ó. Na cintura. E aqui ele tava curtinho. Tá vendo? Tava aqui, ó. Perto do meu peito. Que eu quase nem tinha. Porque eu era... Como vocês podem perceber, alguém aí era muito magrinha. Olha como eu era magrinha, gente. E essa é minha mãe. Olha. Maguérrima também. Tô chocada. Chocada com essa foto. Então, foi mais ou menos nessa fase que o Fer nos conheceu. Mas antes. Porque ele me conheceu de cabelão ainda. Mas, então, ela vai vir só almoçar aqui em casa. Eu, minha mãe, meu pai, meu irmão. O Fer é a namorada do meu irmão. Vamos almoçar. E aí, eu me arrumei. E a Lana. E a Alicia. E eles tão ali, ó. Porque a Alicia tá querendo um suco. E o Fer tá tentando comprar o suco. Mas o frete tá um absurdo, né amor? Nossa, muito caro, Fer. Quanto que é o frete pra você comprar um suco? Ah, é que é o frete do site, né? É da distribuidora. Aham. Daí dá 40 reais. Só um suco? É, três sucos, né? É quatro sucos que vem no kit. Ah, é quatro sucos. Então, a Lili, aqui tinha pra vender. Mas, gente, esgota muito rápido. É o suco dos aventureiros. E a... E aqui esgota. E a gente nunca encontrou pra comprar. Nem do aventureiro vermelho, que é da Giovana. E nem do aventureiro azul, que é do Lucas Neto. Aí o Fer entrou no site e tinha. Só que, assim, o frete tava um absurdo. Aí eu falei, mô, compra bastante. Porque daí dura. E tem pro aniversariozinho dela, né? A gente não vai fazer festa, nada. Mas vai decorar dos aventureiros. Que ela só fala nisso, gente. Só quer saber disso. Daí eu tô aqui olhando de longe, gente. E eu tô meio que enxergando a sacola dele. E eu vou ver essa sacola agora. O que que é isso? Kit escova aventureiras mais pasta. O Fer, ele leva a sério. Mas é bonito, né? É bonito. É gel glitter. Corpo e cabelo. Não, a Lili não usa gel glitter, Lili. Camiseta aventureira rosa. Que aventureira você é, filha? Minha aventureira é vermelha. Você quer a camiseta da aventureira rosa? Aham. Não, filha. Você é a aventureira vermelha. Mas ela também é a rosa, né, filha? Ah, não. Pode parar. Boné aventureira rosa. Ela é a aventureira vermelha. Mas aí... Olha lá, ó. Pega o boné da aventureira vermelha. Você é a aventureira roxa? O que você tem? Mostra como que faz. Quem você é hoje? A aventureira roxa. E a aventureira roxa tem o quê? A aventureira. Vida, pode consolar. Tá bom? Obrigada. Gente, olha que coisa mais linda. A Kiki que tá aqui decorando. Depois, quando tudo estiver prontinho, eu mostro pra vocês. Porque a gente tá aqui em cima. Oi! Tudo bem? Que lindo! Eu tô chocada. Que lindo! Ai, gente. Eu tô até emocionada. Juro. Olha, deixa eu focar. Vou falar pra vocês. O que aconteceu? Ontem, eu mandei uma mensagem, assim, pra Kiki. Pra quem não sabe, a Kiki também participou do aniversário de um ano da Lili. Ela fez o casamento da minha tia Rô. Enfim, além de nossa amiga, ela é incrível. Ela tem o buffet. Ela tem tudo aqui pra fazer festa. Que é o buffet da Kiki aqui em Itapê, né? Aí, gente, o que acontece? Que é o Lé Concré. Ó, esse é o Insta dela. Inclusive, eu falei que eu quero muito o café da manhã também, gente. De coelhinho. Olha que lindo. Eu liguei ontem pra ela e mandei uma mensagem. Falei, Kiki, sabe o que é? Eu vou fazer um almoço pra minha mãe. E eu queria muito colocar, sei lá, umas florzinhas na mesa. Fazer uma decoraçãozinha, sabe? Mas eu não sei o que fazer. Você poderia me ajudar com isso? Me indicar, sei lá, onde eu posso comprar as flores. Ou se tem algum lugar que eu posso alugar os pratos. Porque eu não tenho jogo de prato, né? Eu tenho o normalzinho. Daí ela falou, o que, Tassi? Daí ela mandou, kkkk, kkkk, kkkk. O que? Como assim? Tá tudo pronto aí. Pronto? Quem que tá pronto? Como assim? Ela, Tassi, a gente já viu tudo. Gente, sério. Quem tem amigo, tem tudo, sabe? Aí, ela já sabia que era aniversário da mãe. Sabendo nessa vida louca que a gente vive. Ela já tinha resolvido tudo, gente. Daí eu falei assim, o que? Daí ela, não. Amanhã, que isso foi ontem, né? A gente tá indo aí montar na sua casa. Eu, na minha casa? Como? Quem? Tô sabendo? Não tô. Aí, gente, olha. Isso, a minha mãe, ela vai pirar quando ela chegar. Eu nunca tive uma mesa dessa arrumada aqui em casa. Eu tô muito emocionada de verdade. De verdade mesmo, gente. Ó, aqui, a Kiki, junto com a Gabi dos Doces, fizeram essa caixinha. Ó, a Cravo e Canela Confeitaria, que sempre que participou de todos os meus versários da Lili. Ó, aí... Vai chegar já já, é aniversário dela. Aí, gente, fez uma caixinha pra cada um. Que aqui tem, né? O lugar da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da namorada dele. Meu e do Fê. Ainda até sobra, mas é só a gente mesmo. Aí, ó. O aniversário tá aqui. Olha isso, gente. Ela tá super tagarela. Vai ser aqui em casa. Olha a mesa arrumada. E olha a delicada... Olha isso, gente. Que coisa mais linda, ó. Marcel Coleia pré-50. Olha que delicadeza tudo. Aí, além dela montar essa mesa aqui, assim, pra mim... Mãe... Isso aqui já estaria perfeito. Porque eu tô emocionada. Ela ainda fez esse cantinho, como ela diz, instagramável, tá? Pra gente fazer foto, ó. Pode... Aqui, né? Ela colocou pra minha mãe sentar ali, a gente sentar aqui e tal. Eu quero... E aí, gente, olha que coisa mais linda essa decoração que ela fez. É sério. Eu tô muito, muito apaixonada. Olha. Olha aniversariante! Mãe, como a senhora se sente completando 49 anos? Olha o lugar. A gente tá combinando, mãe. Estamos lá. Amei. Como a senhora se sente? Hã? Tô emocionada. Tô super feliz. Sente o peso da idade? Não, ainda não. Só cadê seu óculos? Só o óculos pra leitura. Só o óculos. Cadê seu óculos, mãe? Você trouxe? Ó, a mãe tá usando óculos. Cadê? Só isso. Só esse o peso da idade. Graças a Deus, hein, mãe? Ó, gostei. Só esse o peso da idade, mãe? O pai... Pai, você vai fazer 53? 35. O pai sentiu o peso da idade. Ó a barba do pai, ó. É o peso da idade. Ó o peso da idade. A barbinha só. Ai, qual o seu peso da idade, tá? Nada ainda. Tô novinho. Ah, não. Tô com dor no joelho, só. Não, não. Você não gosta de ficar acordado à noite. Você... Como que a mãe fala que o Thales é? Que ele é... Como que é? A idade dele, de hoje, de alta, uns 80 anos. É. Mi, qual o peso da sua idade, Mi? Muito. Ah, eu sou bem foda mesmo. Conta. Esses dias ela acordou às 5 da manhã. Tá orina. Tá orina. Nossa, eu tô com muita fome. Meu Deus, eu tô com muita fome. Sério? Daí eu falei, quer que eu pegue alguma coisa dela? Ai, não precisa, eu quero dormir primeiro. É o signo de touro. Gente, não sabe se come ou se dorme. Vida, vida. Qual o peso da sua idade, amor? 65, acho. Hã? 65. Não, Bê. Você, o que você sente já? Você tem 31. O que você sente que tá pesando? Não, não sei. Não, ele tá grande porque ele tá dormindo com as galinhas. Ele dormou. É mesmo. Eu sou muito velho porque eu durmo com a alícia. É verdade. Ele acorda com as galinhas e dorme com as galinhas. Escureceu, é hora dele dormir. Eu vou fazer 31. E o que eu sinto, o peso da idade, são as rugas. Ó. Ó. Já tô sentindo assim, sabe? Veremos como vai ser. Porque dizem também que depois que você passa dos 30, é mais difícil você voltar ao teu corpo. Como eu estou grávida, descobrirei isso ano que vem. Se realmente o corpo vai ficar mais devagar pra trabalhar. Você sentiu isso, mãe? Depois que a senhora fez 30 anos, que o seu corpo ficou mais devagar pra voltar? Então não, acho que é agora que começa, não é? Cadê você, mãe? Acho que agora, acho que é quase que começa a dar. Tipo, chega um horário que você já quer ficar mais quietinho. Não, não, mãe. Eu digo assim, engordar e é difícil de voltar. Tipo essas coisas que eles falam. O metabolismo. Você acha que começou? Eu acho que foi depois de uns 37, 38. O meu demorou um pouco. É, eu vi uma foto hoje da senhora. A senhora com 35 mais magra do que eu. Mas eu acho que é genética. É genética. É genética. Ajuda também. Ah, Alice, qual o peso da idade da Lily? Zero, gente. Agora a energia é mil ainda. Olho fechado. Tcharam. Olhinho fechado. Ainda não. E olho fechado. Ei, mas o aniversário é da vovó. Você que tá ganhando o presente. Ei, ela foi despechado. Tá assim, pa. Pode ir lá, Alice? Ainda não. Por que a gente não tirou? É surpresa. Nossa, ela vai amar. Será que ela vai amar? Nossa, ela vai amar. Ela vai amar. Será que ela tá vendo? Será que ela não vai amar? Ela não tá vendo, não. Ela vai amar. Tá com o olho fechado? Tá com o olho fechado? Não. Eu tenho que montar também. Olha. Eu tenho que colocar aqui. Tem coroa. O que é que a Lili tá fazendo? Eu tô tendo comida bonita. Ai, meu Deus. O papai e o vovô estão ali arrumando um unicórnio, fazendo uma cirurgia nele. E a Lili tá o quê? Dando comida. Ela tá com medo, hein, Dava? Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Deixa eu ver a Lili. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Um, dois, três e... Uuuuuh! Sorria! Chegou! Desmontou o cenário. Quem vai atrás de uma companhia? Dez, nove. Sorria, Lili. Você atrás de mim, Lili. Posso? É, cuidado, cuidado, cuidado. Fazemos balidez? Olha lá, Lili. Olha lá. Beleza, Lili. Olha lá, Lili. Tem que tá molhando pra lá. Tem que ir com esse celular? Ah, não. Tem que ir com o Lili. Parabéns pra você. Nesta prata querida, Muita felicidade, Muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nesta prata querida, Muita felicidade, Muitos anos de vida. Pra vovó mais salada. Tudô! Sopra o que é? É, é pique. É pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora. Rá, sim. Alá, vela. Vô, 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 vô. Apaga a velinha. Passa pra velinha. Vai. Força, Lili. Oi. 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 Como que é a música? Mano, eu grávida, Milena grávida. E você grávida? Não, eu grávida, não. Eu grávida. Se você quer engravidar, você pode engravidar. Eu vou. A minha garota aqui, eu grávida. Milena, você vai assistir esse vídeo ano que vem, com barrigão, e você não vem reclamar. E gêmeos, né, do Neném? Tá sério? Eu vou estar com a minha outra garotinha aqui na barriga. Meu Deus, olha a mulher. Ele nasceu e já tá... E já tá até desmaiando. Esse fica careca. Se o Neném já não estiver no colo. Amor. Vai engravidar no Redguider. Não tem como, né? Claro que tem. Nossa, Lili. Agora é pro tio Tales aqui, ó, na câmera. De novo. Nossa. Você não tem medo não, menininha? Não. Não. Hã? Caiu a minha. Caiu um potinho de água aí, é. Já. Ó. Aqui estão os presentes da mãe. Tô pegando. Tô pegando. Eu vou contar a história desse presente aqui, gente. Eu amei tanto quando eu vi. Ela vai abrir e vai mostrar pra vocês. Eu amei tanto, tanto, tanto quando eu vi. E eu comprei pela internet. Aí eu... Esse que é o presente, chegou dois iguais. Aí eu fui olhar no site e mostrou que eu não tinha comprado. Aí eu falei, como assim eu não comprei? Eu amei. Fui lá e comprei. Aí depois que eu percebi que, na verdade, eu comprei em sites diferentes. Então, cada um eu comprei em um site. Mas os dois são idênticos. Esse é um outro... Ai, queria ter embrulhado. Tudo bem. Olha, mãe. Ai, que dó. Comprei em dois lugares diferentes. É igual. Se a senhora quiser dar pra alguém, a senhora dá, entendeu? Fica... Faz aqui em cima. Fica ao seu critério. Fica ao seu critério. Mas eu falei que era... Ai, que fofinho. É que a mãe ama passarinho. Ela fala que é a avó e o vô. Que coisa mais linda. E aí é um jogo de xícaras. Ai, que chique. Como eu não sei comprar pela internet, eu achei que era gigante. E na verdade... Então eu vou colocar um pra mim e um pra você. É. E aí a gente tem pra fazer uma mesa posta aqui também. Ó, é pequenininho, gente. O meu e o seu. Ó. Ai, que lindo. Olha que chique. Não, mas a senhora pode levar que daí tem bastante. Olha, gente, que lindo. Olha a xícara da vó. E a mãe ama, assim, ó. Passarinhos. Que ela fala que é a avó rosa e o meu vô. Esse também é da senhora. Faz tempo que chegou. Eu queria ter embrulhado tudo, mas o papel foi na bagunça. Nossa, que chique. Minha cara. Achei lindo. Extremamente confortável. Que lindo. Minha cara. A senhora vai usar muito, muito, muito ele. Olha que lindo, gente. Ele é lindo. E ele é aqui, ó. Bem confortável. Tá vendo? Ele é vinho também. Olha que lindo que ele é. Ó. Mais da mãe, gente. Olha que lindo. Olha esse jogo de lençol. Que lindo. E esse aqui, ó. Conjunto King. Ai, é que é tão gostoso, né, gente? Coisa de cama, de casa. Eu amo. Também. Ai, meu Deus. Olha, gente. A minha macaquinha. É percal, né? Se não é a macaquinha que eu mais amo nesse mundo. Eu não sei quem é. Se não é. Nossa. Ó. Ê, saudade que bate no meu coração. Que vontade. De? Dar um beijão. Opa, querida. Tem que tirar a melhora aqui. Olha o estado que eu tô, gente. Agora sim, eu vou sentar, vou postar os meus stories. Porque eu quis ao máximo ficar sem tocar no celular, só curtindo a minha mãe, né? Ai, gente, que benção. Que benção poder passar o aniversário assim com ela, né? Ufa, graças a Deus. Benza, 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 Deus. Muito amor, muita saúde, muitos anos de vida pra ela. Amém. Né, pituca? Aham. Né? E eu vou finalizar esse vlog. Espero que vocês tenham gostado da gente compartilhar um pouquinho do nosso dia. Que vocês possam ter sentido um pouquinho a energia daí. Deixa eu soltar, acho que é esse cabelo. Deixa eu ficar mais bonitinha, né? Um rabinho assim, já dá uma melhorada. E eu, gente, que coloquei esse vestidinho, porque ele é bem soltinho, tá vendo? E aí eu desci. O Fê, onde você tava? Eu falei, amor, eu tava tomando banho dele. Por que você colocou a mesma roupa? Aí eu, mesma roupa, meu amor? Como assim, mesma roupa? Eu estava até agora com um vestido lindo. Daí ele, aaaah, é que você tava hoje de manhã com essa roupa. Eu falei, hum, pensou rápido. É que eu dava hoje de manhã com ela, né? Mas eu coloquei aqui, porque tá muito calor aí. Depois na hora de dormir eu tiro. Mas tá muito quente, tá? E ela é bem soltinha. E é isso, gente. Chega de papo. Vou desligar. E vou agora postar tudo aqui, ó. Na, no celular. Nossa. Tá bem, né, querida? Tá, ó, tá linda. Tá maravilhosa pra galera aí. Oi, linda. Fala beijinhos, galera. Beijinhos. Manda um recado pra vovó Marcia de parabéns. Parabéns, papá Marcia. Eu te amo. Olha aqui então, que não tá olhando. Eu te amo. Ela também, você é minha vida. Ô mamãe, ô mamãe, ô mamãe, ô mamãe, ô mamãe, eu quero lugar. Você quer lugar? Você quer lugar, meu amor. A gente vai ligar pra ele, tá bom? Tá bom. Eu não te amo muito, filha. Que amor gostoso. Beijo, galerinha. Tchau. 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 Mua. Tchau. 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 E eu não quero